Gente, infelizmente, a Estrela, a minha cachorrinha, se foi. Eu não consigo ficar gravando esse vídeo. De verdade, não. Para, para que engraçar isso? Vocês não têm coração, não? Mas o canal é teu. Infelizmente, a gente recebeu uma ligação da portaria dizendo que às 9 horas da manhã, a Estrela se foi. A gente falou que era que você ficou no portão na casa. Ela falou que era que você ficou no portão. Aí ela saiu, escapou da casa, a culpa de quem? Eu não consigo. E a gente vai juntar as coisas da Estrela para doar para outra cachorrinha, gente. E eu acho que nesse momento o que mais a minha irmã precisa é de algo para consolar, confortar ela. O nome de um outro animalzinho de estimação. Mano, genial. Ô, Léo! Léo, vem cá! Léo, Léo, vem cá! O que foi? Mano, outro animal para a Emila. Eu sei que Estrela é insubstituível, mas às vezes... Vai, Dino Brinca! Léo, ela precisa de outra pessoa para dar carinho, velho. É animal, burro. Gente, para quem não sabe, a Estrela... Aí, sei lá, era a minha cachorrinha de estimação e ela se foi. A portaria avisou e tudo. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas o Rosa falou para mim gravar para deixar como recordação. Eu estou muito mal, de verdade, gente. E agora eu vou lá para a minha outra casa juntar as coisinhas dela. Gente, eu estou muito mal, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou. Ô, gente, eu acho que a gente pode, em respeito à Emili, cada um tentar arranjar algum animalzinho novo para ela. Ninguém respeita a Emili, querido. Mas eu não sei, quatro? Ah! Quatro animal? Eu posso tentar arrumar outro animal e respeitar a Estrela. A Emili, não. Mas, tipo assim, a Estrela era única. Então, tipo assim, ela precisa... A gente tem que dar quatro opções para ela, para ela ter um animal sem estimação. Tá, eu vou olhar ali no Pet Shop, que eles têm alguns para a doação. Eu vou em outro também. Eu vou pegar o Tudim. Não, mozinho, quando estiver comigo, eu preciso da minha carteira de motorista. Preciso de um animal novo. Preciso de um animal novo. Ela não tem você. Ah! Gente, eu sou especialista em animalzinho, como vocês podem ver. Então, eu vou tentar achar um novo animalzinho para a minha amiguinha, para ela ficar feliz. Acabei de chegar em cá. Ah, não. Gente, esse daqui é o brinquedo favorito da Estrela. É uma boa... Ah, não. E ela sempre ficava aqui em cima da minha cama, gente. É o favorito dela. Então, eu já vou começar a guardar tudo, porque se eu ver coisas dela espalhadas pela casa, eu não vou aguentar. E sempre vou ficar mal, vou ficar triste, vou ficar depressiva. Esse daqui é o brinquedinho favorito dela, gente. Bom, rapaziada, para a gente conseguir um animalzinho novo para a minha namorada, eu vim aqui no lugar onde a gente consegue adotar vários animais. A gente tem que pensar o quê? Ela tem que ficar feliz. Então, eu vou pegar algum animal que seja da minha cor. Porque assim vai fazer ela lembrar de mim e ela ficar... Eu não sei se ela é feliz comigo, mas está tudo bem. Mozinho, a gente chegou aqui e eu acho que a gente podia comprar uma galinha para ela. Porque, tipo assim, combina com ela, entendeu? Eu tenho medo de galinha. Para a sua irmã, não. Não, mas eu não vou levar galinha, mozinho, por favor. Tem uns passarinhos tão bonitinhos ali. Olha aquele verdinho. E se a gente tem um passarinho verde para ela? Ai, você me convenceu. Eu gostei dessa tática. Vamos embora. Gente, seguinte. Já cheguei aqui na loja. Eu preciso achar um animalzinho muito legal. E um animalzinho também que vai deter a minha amiguinha para ela não ficar triste e tal. Mas que animalzinho eu posso comprar, gente? Porque, né? Tem muita... Tem muita... Você bota ovo? Então, gente. É isso. Esse vídeo daqui é para ser recordação. Vou ficar guardando as coisinhas da estrela. Filha, filha. Estão te chamando aqui. Vai na portaria. O quê? Chamando. Vai na portaria. Por quê? Eu não sei. Vai lá. Mentira. Sério? Vamos, vamos, vamos lá. Vai? Meu Deus. Espera aí, gente. O animalzinho que eu fiquei com bastante dó foi exatamente todos esses passarinhos que estão dentro dessas gaiolas. Sinceramente, eu acho que não é uma coisa legal deixar os animaizinhos numa gaiola. Então, basicamente, a gente vai salvar todos esses animaizinhos e vai estar levando lá para casa. E assim que a gente chega lá, a gente vai deixar todos os animaizinhos soltos. Porque eu acho que esses animaizinhos merecem viver felizes e não dentro de uma gaiola. Gente, escolhemos e a gente vai pegar um verdinho assim. Bem bonitinho, porque aí é verde, né, mozinha? Acho que ela vai gostar. Exatamente. Vai ser tipo um caso de amor, já que a sua cor é verde. E aí a gente vai pegar um verdinho. E eu achei ele muito fofinho. É verdade, gente. Então vai ser esse que a gente vai levar. Já está pegando a raçãozinha aqui e agora a gente vai pegar os restos das negócios. O coxinho e as comidinhas e a aguinha. Gente, tive uma ideia perfeita. Eu vou levar uma galinha. Por quê? A galinha pode brincar com a minha amiguinha e tal. Elas são parecidas e ela também coloca ovo. Ou seja, ela vai servir alimento para a minha amiguinha. Cara, eu arraso aí nessa ideia. Eu não acredito. Meu Deus, vai. Gente, vocês não acreditam o que a portaria acabou de me dizer. Eles falaram que o povo veio aqui e falou que viu a estrela. Porque a estrela tem um meio rabinho pintado. Eu não estou acreditando, gente. Então a estrela está viva. Ela não... Ai, eu estou muito feliz, muito feliz. Então, gente. Agora eu vou pegar o carro. Vou sair pela rua procurando ela. E também eu vou fazer cartaz. Porque caso a gente não sei achar, tem os cartazes. Gente, eu não consigo nem falar. Eu estou muito... Estou muito emocionada. E como todos esses animais merecem viver felizes. Para a gente locomover eles daqui. Até lá em casa. Eu simplesmente vou comprar uma das melhores gaiolas daqui. E aí quando a gente chegar lá, a gente vai soltar todos eles pelas casas. E eles vão ser felizes. E a patetinha também, né? Porque são vários da minha cor. Mas a gente tem que dar o nome para ele. É ela que tem que dar o nome. Não, a gente dá para dar para ela. A gente fala, ó. Esse aqui é o... Entendeu? Vênus. Eu estava pensando em... Periquito. Porque é de fofoquita. É periquito. Vênus. Então é isso, gente. Vamos dar o Vênus para a Emily. Gente, então é o seguinte. Desse dia aqui já. Eu vou levar três galizé. Porque eles são pequenininhos, igual a minha amiguinha, entendeu? Tem que parecer com ela. Então eu vou levar esses três aqui, ó. Que eles são idênticos. Um é eu, um é a Emily e o outro é o Léo. Gente, eu também estou achando, tipo assim, que galinha tem que ter uma mordomia. Tem que ser uma coisa mais chique, sabe? Tipo, galizé e tal. Então eu vou levar uma coleirinha também, gente. Rosinha. Para ficar uma coisa, tipo assim, bem fofa. Cara, isso aqui vai ficar a cara da Emily. Ela vai até esquecer da estrela. Gente, já fiz aqui os panfletos com a estrela. Coloquei um número aqui embaixo. E agora o Tom vai me ajudar a espalhar pela rua. Vamos, Felipe. Você tem que ajudar também. Vamos, amor. Gente, já estamos indo. Eu vou espalhar por Lagoa Santa todas esses cartazes, gente. A gente vai conseguir. Quando a estrela não está acreditando. Gente, o que está se tornando esse vídeo? Socorro. Meu Deus, eu estou muito feliz. Isso aí dói. E junto com os nossos passarinhos, a gente vai comprar várias comidinhas. Bebedouros legais para eles beberem água. Amiguinho, o que que... Amiguinho, o que que você está... Amiguinho. Estava usando nada não. Já estamos com passarinhos, gente. Já compramos ração, potinho de água. Já compramos tudo que a gente precisa. Então agora, transição para a casa. Pum, mozinho. Vamos arrumar essa galera, porque tem que ficar tudo perfeitinho. A gente já gosta de soltar o Vênus? Daqui a pouco, mozinho. Daqui a pouco. Gente, já separei todos os looks aqui das galinhazinhas. Porque ela tem que ficar bem estilosa, bem fashion, entendeu? Que minha amiguinha é toda estilosa e toda cheirosa, né? Então as galinhas vão ficar igual ela. Moça, moça, licença, eu perdi minha cachorrinha. Se você ver ela, você pode ligar para esse número? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Moça, moça, licença, tudo bem? Eu perdi minha cachorrinha. Se você ver ela, você pode ligar para esse número? Pode. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Prontinho, meus animadinhos. Literalmente, em alguns minutos, vocês todos serão livres. E não terão que morar dentro de gaiolas, fechou? Que bonitinho. Agora é só, literalmente, a gente voltar para casa e ver se minha namorada vai gostar da surpresa. Primeira coisa, gente, vai ser pôr água para o bichinho, né? Porque ele tem que beber água. Ele é um ser vivo. Então vamos pôr uma aguinha aqui para ele. Aqui, mozinho, encaixa aí, vai. Eu vou encaixar aqui, porque do outro lado eu vou abrir e eu vou colocar a comidinha. Lembrando que... Você vai porrar dentro? Sim, eu nunca fiz isso, então eu estou nervosa, mas aí dá certo. Boa, botou a aguinha. Esse daqui eu tenho que pôr açúcar? É, não, mozinho, isso não é um beija-flor. Ah, é beija-flor. Eu venho do mato, eu venho da roça, uma banha vaquera, minha roda grana. Gente, já estive aqui com a galinha e a minha amiguinha, ela vai amar. Olha como a galinha está feliz. E, gente, aqui no condomínio tem outras galinhas, então depois eu vou soltar ela para ela fazer amizade com as outras galinhas, sabe? Então ela vai ficar muito feliz aqui, gente. Minha amiguinha vai ficar mais ainda. E ela vai ser aquela galinha, aquela galinha chique. Gente, agora eu vou começar a colocar nos postes. Vou pôr esse daqui, gente, que está em uma rua que passa bastante carro. Vou colocar aqui, gente, aqui nesse poste. Prontinho, assim chama bastante atenção e eu coloquei o nome dela aqui, Estrela. Vou pôr aqui perto dessa árvore também. Olha, colocando, colocando. E é isso, gente, agora eu vou espalhar pela cidade inteira. Vou mostrar para as pessoas, vou tudo. E vou ficar em casa esperando alguma ligação, alguma coisa. Porque eu tenho certeza que vão achar Estrela. Gente, meu mozinho falou que é para me ensinar ele a suviar. Então que música que eu vou ensinar ele a suviar, mozinho? Essa. Isso aí nem um assovinho é, meu mozinho. Já sei, mozinho, vou ensinar ele a suviar a minha música nova. Ah, não saiu ainda, isso é dia 7. Então agora eu vou fazer um tour. Calma, minha filha, não é para voar agora não, minha filha. Calma aí. Vou fazer um tour por ela, gente. Ela está usando aqui essa roupinha. Essa coleira aqui que eu comprei muito chique para ela. E é isso, gente. O meu novo pet, o meu novo não. Da minha amiguinha já está pronta. Chegamos aqui em casa. Eu acho que o nosso animazinho vai ser o mais legal. E... Uai, mãe, que outra gaiola é isso daí? Mãozinho, mãozinho. Ó, a, 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 peraí. O meu irmãozinho amparou o Vênus. Eu trouxe a família inteira, né? O meu irmãozinho está tudo bem, a minha família inteira? Já sei. A gente é conectado. Você também pensou... Você já destruiu eles para a gente soltar eles no final? Aham. Vamos lá. Agora chegou a hora da gente apresentar os bichinhos que a gente pegou para a Emily, né? Que vai ser os novos pets dela. Nossa, eu do lado do Léo, você não está tão contraste. Ninguém se compara a minha galinha chique. Uai, filho, você pegou o mesmo que o nosso, só que grande. Tem um detalhe. O quê? O meu é treinado. Quer ver, ó? Como assim, treinado? Deixa eu mostrar para você, ó. Você tem que aprender com ele. Olha lá como é que faz, ó. Mas ele vai voltar, Void? Vai, meu filho. Relaxa, confia. Quer ver, ó? Acho que ele vai voltar mesmo. Vai, vai, ele vai voltar. Para você. Ah, que gracinha, Void. E agora, quando que ele volta? Chama ele. É, 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 é. Void? Void. Vem, tá inglês, Void. Void, inglês. How much you in my ombro? Ombro? É. Ô, Void, eu acho que não vai... Filhozinho. Você perdeu o Tony, mano. Como que a gente vai explicar para minha irmã que o passarinho que a gente deu para ela... Relaxa que eu tenho sete ainda. É, Felipe. Quem não acredita, então? O quê? O que eu estou gravando? O Tony precisa, não. A estrela está bem. A estrela está bem. O quê? O quê? Amiguinha, eu... O quê? O que é isso? Amiguinha, você não quer passarinho, não? Esses aqui são treinados. Deixa eu te mostrar. Se você abrir aqui... Não, passarinho na gaiola, não. Passarinho na gaiola, não. Eu não aceito. Eles têm que ser livres. Ah, eu adestrei aqui. Quer ver? Esse daqui é treinado. Esse é treinado. Esse é treinado. Esse é treinado. E esse daqui é treinado. Mas ele foi bom. Não, não. Eles são treinados, gente. Agora eu vou fazer assim, ó. Todos os passarinhos voltam. Tipo a Branca de Neve. Tchau. Ah. Ai, gente. E se vocês sentarem com a raçãozinha? É verdade, gente. Vou ver no seu garração. Vai. Tchau. Amiguinha, sobrou minha galinha. Você quer? Aqui, ó. Eu sou vegana. Gente, brincamos aqui e tudo. Mas agora eu tô esperando ligação. Porque falaram que a estrela tava aqui por perto. E alguém vai achar e vai ligar. Então eu vou esperar. E por que você não falou antes? É, que a gente pegou os animais lá agora. A gente pegou os animais lá. Eu não me sigo. Gente, eu vou esperar a ligação ali dentro, tá? Qualquer coisa vocês me avisem. Gente, a Emily tá ali na porta realmente achando que a estrela vai vir, né? Mas, tipo, a gente não vai vir não, gente. É, eu acho que a gente também não vai vir. Gente, o que é isso? É a estrela. Amor, é a estrela. A estrela. Vem, vem. Vai lá. Meu Deus, é a estrela mesmo. Estrela, vai lá na estrela. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Você conseguiu achar, meu amor? Tá tudo bem. Não, 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 não. Achou, né? Achou, né? Achou. Foi ela que achou. Foi aquele cara que tá ali que achou, né? Não foi ela? Meu Deus, gente. Vocês estragam de uma meta. Estrelinha, você tá de volta. Que bom, gente, tá feliz? Meu amor. Essa é a opi da galinha. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tudo não passa de um mal entendido. Conseguiram achar a estrela, meu amor. E se essa não foi a estrela e for uma outra cachorra parecida com a estrela? Eu vou falar agora sem goleira. Eita! Estrela!